Na revista, meu irmão achou a matéria na revista Isto é negócio Uma coisa assim Aí ele leu a matéria e tava lá Roy Cicala, produtor das estrelas Reside no Brasil E falou, pô, vamos achar esse cara Vamos tentar achar esse cara E aí, não é fácil A gente viu onde ele tava trabalhando Que era na 9, no estúdio em São Paulo A gente começou a ligar, ligar lá Tentar falar com o Roy, não, não tem jeito Não tem jeito Pô, vou lá fisicamente Aí eu fui, tinha uma, era diferente É diferente a Cinemateca Na Avenida Mariana Aí eu fui pro cafezinho da Cinemateca E falei, uma hora ele vai aparecer Esse cara, não tem jeito, o cara tem que sair em algum momento E aí foi Eu sabia a cara dele É, já fiz todo o estoque Estoqueou ele legal Estoqueei já E aí, sabia, né Aí comecei, a primeira vez ele saiu E assim Se eu tentar fingir que eu Não pareço Músico Não funciona, sabe Então, tipo, ele sabe Que eu tava no café lá E tipo, olhando pra ele de longe Assim, saca Aí ele me complementou Fez assim uma vez Eu fiz assim Aquela carinha ali E aí ele falou Ah, mais um, né Saca E assim E ele é conhecido Por ter, tipo Ele que apoio Ele que deu a primeira Grana e a gravina Pro Bruce Springsteen Ele que, tipo Saca Ele literalmente descobriu Ele era Foi o dono da Record Plant Tipo assim As histórias são, tipo Inimagináveis Assim, saca E aí, tipo Primeiro dia eu tô lá O segundo dia eu tava lá Aí ele já me dá aquela cara Mais assim E... Esse cara é louco É, falou Pô, saca Esse cara, tipo assim E eu não tinha também A manhã de chegar e falar Então ficou Jogo de cintura No terceiro dia Ficou awkward mesmo Aí ele chegou pra mim E falou assim Olha É... Você tem Cinco minutos Ele chegou pra ser do nada E falou É Ele falou Pô, eu tenho cinco minutos Antes de eu chamar a polícia Aí eu tirei um fone de ouvido Falei Tudo bem Essa música tem quatro Sensacional, mano Aí ele começou a já rir Tipo, pegou Viu e tal E falou assim Ó, vem segunda-feira aí Vamos trocar ideia Sobre isso aqui Isso aí E eu tremendo assim, né Isso aí era a... Óptica que ela fez Óptica que ela... E o cara é americano É, americano Seu inglês era bom, né É, porque ele já tinha morado em Miami, né Por causa de Miami e tal Vem cá, só saber Só pra retomar aqui Você terminou a faculdade em Franca Aí vocês vieram pra São Paulo É Pra convidar a banda Depois de Franca eu fui pra Argentina Pra Argentina Depois... Fiquei três anos lá Aí você veio pra São Paulo É, aí depois eu voltei Pra trampar com a banda É, aí depois a banda meio que falou Vamos aí Tem gente que acredita Vamos fazer essa porra acontecer Falei, vamos embora Entendi Só um detalhe Não fala pra galera Vem pra São Paulo Senão você vai entregar Que a gente tá em São Paulo Ih, essa aí Você foi pra São Paulo? É A gente tá no Brooklyn, caralho Mas é Brooklyn em São Paulo, pô É, então A galera vai achar A gente tá no Brooklyn Pedi uma pizza portuguesa daqui a pouco Enfim Aí Ele ouviu Tava aí no dia seguinte Na segunda-feira Era tipo uma sexta Na segunda-feira Fui lá na hora do almoço Eu e meu irmão A gente passou no fim de semana Nervosíssimo Porque tipo o cara Era muito Sabe que era muito foda É Chegamos com Né Com as outras Pre-produções Pelo ouvir e tal E aí sentamos lá Ele ouviu Falou Isso aqui é Tem bastante instrumentos Tem bastante coisa Pra gravar Eu acho que vai levar Pelo menos aí uns Três meses Pra gente gravar E vai ficar Uns Acho que foi tipo Sessenta mil reais E essa época É 2009 Então tipo Era muito grande Era muito grande É E aí eu na hora Levantei Estendi a mão Falei Poxa Eu te agradeço Mas quem sabe Uma outra oportunidade Agora é impossível Aí ele falou Lição número um Aprende a negociar No mundo da música Saca É Amanhã já vem Meio dia Que a gente vai começar A track as baterias Saca E aí foram mais Foram seis meses Gravando Que estúdio que era esse A9 A9 Estúdio grande É bacana É animal O dono do A9 É o Apollo Que ele era O key player Pro O E Não sei Pro D2 Sabe Ah legal E eles fazem Muita publicidade Aí foi Nesse processo A gente desenvolveu Uma amizade É Tipo Emocionante A gente ficou Passava todos os Dias lá Saca Com ele Mas aí Ele pegou E falou assim Cola aí pra gravar E foda esse pagamento Depois a gente vê É Foi praticamente isso Pelo tempo O que a gente pagou E o tempo que foi Foi tipo Porque chegou Um momento Que virou uma relação De amigo E tipo assim E ele não tinha muito também Um cara de 70 anos Não tinha muita Muita gente E o inglês Então tipo assim Chegou uma hora Que eu tava ajudando ele A alugar apartamento Saca Tava levando o carro dele Pro mecânico Virou família É Chegou tipo Tinha A gente tava tipo Mexendo com Meu irmão é advogado Então mexendo com papel Pra ele Pra eu pegar tipo Medicamento de sul Sabe essas coisas De família mesmo E tipo Ele era A gente saia junto Por exemplo Pra ver uma casa Pro lugar E aí ele não gostava da casa E aí em vez Ele falava pra mulher Que não gostava da casa Ele me dava a mão E falava assim Você acha que você consegue Fazer amor comigo Nesse sofá aqui E aí O cara deixou aquele Aí eu já ficava assim Aí a mulher Real estate Fazia assim Bom então Eu vou embora Não sei o que Aí ela saia A gente morria de rir Saca Caralho Ele causava O carro dele Era blindado E aí tem aqueles Microfonezinhos Pra você falar De dentro pra fora Sabe Pra galera ouvir E aí a gente Tava assim Na Paulista Cara Às vezes E ele tava Bored Assim Saca Aí ele pegava assim Falava Check this out Ele ligava o microfone E falava assim Aqueles americanos Falavam né This is the FBI You Freeze Mano Você vê a galera Sai correndo E a gente chorava De rir Saca O cara era um fanfarrão Caralho E tem histórias Que ele contava assim De coisas De gravação De Saca De John Lennon De coisa Que a gente Não nem Ele falou assim Não conta Tá bom Não conta Porque realmente Mudaria O rumo De como as coisas São vistas Saca Não tem Vitão Agora a gente Precisa de você É agora Que o nosso podcast Vai explodir Vai ser o maior corte Foi muito foda As coisas Que a gente passou Ele me deu Uma gravação Do Frank Sinatra Caralho Ele falou Esse aqui também Se você Soltar Você pode ser Processado E tipo Né Tipo Sei lá Mas é ele tocando Acho que se não me engano No Matthew Scott Gardner Completamente embriagado Que não soltaram Saca Tipo assim Porque completamente embriagado Perdendo a música Desafinando Perdi assim Where the fuck am I Come on Let's start this over Caralho E aí eu Não acredito Eu falei É É isso aí mesmo Então tipo Cara Ele trabalhou Ele descobriu O Bruce Springste Trabalhou com O John Lennon Com Uma caralhada De gente Nossa Tipo Todo mundo Air Smith Jimi Hendrix Não É tipo É sem noção E ele A record plant Dos 70 Os 80 Foi Onde Tudo acontecia Né mano Tudo acontecia E era a época De ouro mesmo Que você podia Cobrar meio milhão De dólar Para fazer um álbum Saca Que não tinha Não tinha limite Você não podia Você não põe preço Em arte É o que ele falava Saca Então tipo Tinha fund E tipo E aí tem história Né mano Enfim É a época que Que era Sinistro mesmo As coisas E aí Vocês criaram Essa relação ali Começaram ir para o estúdio E tal Aí passou Essa relação A relação começou A virar pessoal E tal E aí chegou um momento Que a gente falou Olha Que ele também comentou Eu acho que eu consigo Conhecer Porque a gente já cantava inglês Eu consigo conectar vocês Com algumas Banda Ou com alguns promoters Ou Evento Ou até selo Nos Estados Unidos Você tem interesse Claro mano Main reason Que a gente O motivo principal De a gente querer Gravar com Com você E E aí foi E aí ele fez Ele passou Alguns contatos A gente Estabeleceu Esses contatos Marcou alguns shows E Alguns shows importantes E Aí eu sentei Cara Se eu lembro Era 2012 O CD estava pronto A gente estava Eu sentei E assim E ele pegou Um carinho Muito grande Pelo CD E não queria Tipo Lançar A gente estava Meio que já pronto Para lançar Espera Vamos fazer mais coisa Vamos ver Da BQ O papai Estava muito precioso Preciosismo Na parada E aí estava Tendo um conflito Com a banda Que a banda Estava assim Poxa Vamos embora Já está parado Mais de um ano Saca E aí foi Enfim E nisso Eu aproveitei Esse tempo Para Além do que Ele tinha conectado Alguns shows Importantes Eu comecei A fechar os shows Eu mesmo ligar E aí